Você pediu pra eu criar uma vinheta com o seu nome. Foi, foi. Muito bem. Tá preparada? Ah, tá. Acho que a gente vai criado já. Ah, tá. Eu ia falar obrigada. Muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Porra! Porra, 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 porra. O Pedro Sampaio vai te deixar alegre. Tá, tá, Werneck. Vai. Tá, tá, Werneck. Vai. Tá, tá, Werneck. Tá, tá, Werneck. O Pedro Sampaio vai te deixar alegre. Tá, tá, Werneck. Ai, meu... Ai, ai... Porra, bom pra caralho. Porra. Porra. Cadê meu cardiologista? Cadê meu cardiologista? Maravilhoso. Eu? Eu jurava que você ia querer botar a mão no botão. Não. No seu botão eu quero. No meu botão também pode. Eu posso apertar qualquer coisa aqui? Esse aqui, ó. Tá, tá, Werneck. Vai. Ah, lá foi eu de novo. Ah, tá. Tá, tá, Werneck. Vai. Tá, tá, Werneck. Vai. Obrigado, obrigado. Tá, Werneck. Vai. Maravilhoso. Agora faz com Arnold Schwarzenegger. Muito bom. Vazou meu absorvente? Que bom. A gente pesquisou. Não é, Robo? Nós pesquisamos e disseram que você, com 13 anos, começou a descobrir a sua musicalidade tocando balde. É, eu comecei a me interessar com música pelo samba, pelo pagode, e eu não tinha instrumento em casa, e uma das formas de simular um instrumento era pegando um balde na cozinha e aprendendo a tocar o balde ali. Porque eu já toquei muito o Pasco Bolha, eu já toquei muito Escovão e muita Siririca, então eu entendo que isso é normal. Por exemplo, eu tenho um balde aqui. Você pode tocar o seu balde? E eu toco um instrumento também muito conhecido no samba, que é o Ovinho. Deixa... Então, o balde, na época, eu simulava um tan-tan, tipo... Pedro, que lindo, conquistou meu coração. Mostrei assim, roda, dançando até o chão. Não tem uma música que foi tão diferente. Desculpa, você que viu o meu absorvente. Legal, legal. Gostei. GK? Vamos. Maravilhoso. E você, com 16 anos, já fazia lives e vídeos para o YouTube. O que é isso agora que o jovem, ao invés de se masturbar, quer trabalhar? O que está acontecendo com o jovem? Porque você é um cara muito maravilhoso, você é um cara que é muito família. Quando você ganhou o seu primeiro dinheiro, você presenteou os seus avós para um apartamento. Quando eu percebi que eu já poderia oferecer isso para os meus avós, eu fiz isso. O sonho dele era morar mais perto da gente. E aí eu comprei o apartamento para eles e eles ficaram muito felizes. Você encontra os seus avós e seus pais moram na rua, não tem problema. Não, os meus pais moram comigo até hoje. Mas você mora com seus pais por afeto ou a economia mesmo do dia? Não. Por afeto. Eu viajo muito, Tatá. Eu viajo muito. Então, para mim, voltar para casa e estar sozinho não faz sentido. Então, quando eu volto para casa depois de show, depois de viagem, é muito confortante, é muito prazeroso abraçar minha mãe, meu pai, minha irmã e ter esse momento com eles. Porra, me emocionou, meu irmão. Mas para os seus pais é bom voltar e ter uma suruba às vezes, uma coisa, ou não tem? Como é que você faz? Não, eu acho que eu não sou muito essa pessoa. Não é da suruba, não? Não, você vai me introduzir nesse... Eu não sou chamada para suruba, a galera não sei o que é que houve. A galera não chama rato para suruba. Mas eu acho legal você. Eu também sustento meus pais hoje em dia. Eu e os da Lerissa Manoela, que também ficaram sem renda nenhuma. Então, eu sustento... Eu sustento vários pais. E qual foi a reação dos seus avós quando receberam esse apartamento? Dentro desse apartamento, eu estava dentro de uma caixa de papelão, assim. E aí, quando ele entrou, achando que ele ia visitar, eu saí de dentro da caixa com uma chave e falei, vô, esse apartamento é cedo. Maravilhoso. A minha avó morreu assim. E como é que é a sua relação com a sua avó? A minha avó... A gente perdeu o contato devido ao falecimento dela. Eu acabei não tendo mais notícias dela. Mas ela morreu assim. E foi dar um presente, ela não resistiu. Até resistiu. Uma dele, uma rasteira, que aí realmente foi mais difícil para ela.